A Jovem Pan leva ao ar uma campanha pela despoluição de um dos principais rios da cidade de São Paulo. Acompanhe agora mais um capítulo da série Repórteres do Rio Pinheiros, Daniel Leão. Os Repórteres do Rio Pinheiros Tratar de uma questão tão importante quanto a despoluição de um rio exige o envolvimento de atores governamentais e especialmente da sociedade. Este é um tema que tem que ser apartidário. De acordo com o publicitário Marcelo Reis, é preciso transcender as gestões. Ele, que é um dos representantes do movimento Volta Pinheiros, aponta a necessidade de que os governantes, independente de partido, abracem esta causa, que é da natureza. Quem entre, dê continuidade, seja do partido de oposição, completamente oposição. Mas fala, cara, isso aqui não é sobre um partido, cara. Isso aqui é sobre uma cidade. E traz dinheiro, emprego, desenvolvimento, crescimento e uma coisa que está faltando pra caramba nesse país. Coletividade e esperança. Marcelo Reis acrescenta que esta é uma das causas mais factíveis e simbólicas de São Paulo.